Plano de Recuperação das Aprendizagens O domínio mais autonomia curricular tem como princípio orientador a capacidade de escolas e professores se constituírem como os protagonistas na identificação das dificuldades e das áreas de intervenção prioritária e, consequentemente, na apresentação de propostas inovadoras e eficazes. A ação específica Constituição de Equipas Educativas convida as escolas a repensar o seu modelo organizacional de modo a potenciar o trabalho colaborativo no planeamento, na realização e na avaliação dos processos de ensino e aprendizagem. Os professores são interpelados para a construção de comunidade de aprendizagem, associando o desenvolvimento profissional à melhoria das aprendizagens dos alunos. Em 2021-2022, cerca de metade das escolas optaram por esta ação específica, avaliando como elevado o seu impacto na recuperação das aprendizagens. Criar condições para a participação colaborativa dos professores nas decisões relativas à organização da escola e ao seu trabalho no desenvolvimento do currículo privilegia a ação coletiva e a responsabilidade da equipa no desenvolvimento da interação profissional. Também favorece o desenvolvimento de práticas docentes mais concertadas e articuladas, promotoras de aprendizagens mais integradas e significativas. Esta configuração oferece oportunidades de partilha, contribuindo para que os professores se sintam apoiados, discutindo novas estratégias e melhores práticas. Ao partilharem os seus conhecimentos e experiência, os professores podem construir currículos mais integrados, que se baseiem nas diversas áreas de conhecimento, permitindo abordar as temáticas sob diferentes perspetivas, o que contribuirá para que os alunos realizem aprendizagens mais significativas. São critérios facilitadores da criação de equipas educativas atribuir a cada professor, na medida do possível, apenas turmas de um mesmo ano de escolaridade, ou atribuir a cada professor o menor número possível de turmas, agrupando as disciplinas para as quais está habilitado. Em muitos contextos, a constituição de equipas educativas tem permitido a configuração de turmas dinâmicas. É o que acontece, por exemplo, na Escola Secundária de Vila Verde, no Distrito de Braga, no âmbito do Plano de Inovação. Aqui, as turmas do mesmo ano de escolaridade do terceiro ciclo partilham um número significativo de docentes. A escola define as turmas, os horários escolares, e sincroniza a distribuição do serviço docente, formando assim turmas contíguas, que permitem o reagrupamento temporário de alunos. Desta forma, é dada a possibilidade aos professores de adaptar o seu trabalho, de modo a responder às necessidades dos alunos e ao seu perfil de aprendizagem. Na Escola Secundária de Vila Verde, a constituição de equipas educativas visa, por um lado, a organização de atividades curriculares articuladas, respondendo às necessidades e às áreas de interesse dos alunos. Por outro, através da partilha de informação, o conhecimento do progresso de cada aluno, identificando potencialidades e dificuldades para que todos alcancem um sucesso de qualidade. É importante que a escola faça a monitorização das ações que permitirão alcançar os objetivos. Deixamos alguns exemplos. A escola organizou os horários das turmas e dos professores de modo a possibilitar uma gestão flexível de momentos de trabalho conjunto? As equipas educativas realizam reuniões periodicamente para articular o trabalho realizado e a realizar? As equipas educativas assumem uma gestão integrada e articulada do currículo? As equipas educativas atuam preventivamente para que o insucesso não se instale? Escola Mais 21-23 Mais equidade, mais qualidade das aprendizagens. Legenda Adriana Zanotto